O que é trabalho para você, Adiano Gurdilho? É trabalho para a dignidade para as pessoas, não traz apenas renda, mas traz dignidade para as pessoas. Eu acho que as pessoas têm que ter na cabeça que ele tem que se preparar para a vida, se preparar para constituir uma família e para isso ele precisa estar trabalhando, está desenvolvendo o seu potencial para poder gerar renda para ele, para a sua família e para o seu sustento. Então, como eu disse, comecei a trabalhar muito cedo, foi muito importante para mim, consegui me formar.